...do seu negocio, desde a marcação, perna sul e entra na ilha e vai lhe pra frente do ator tá normal pode ser que seja mau contato mesmo que tinha antes o diretor o famoso agressor agora estão marcados pela eternidade é lógico lê com atenção procure 3 feras sábias só isso já ativou a quest quest não né, é um puzzle e ai mano nossa gastou mana, acho que é a to acho que essa magia ai é boa pra pra quem não está muito comigo esperto e tal eu gosto dessas assim spoiler spoiler que eu havia trabalhado é é agora aquele pozinho seria uma boa que eu pegaria todas ué, ele fica voltando? eles eles são caveiras né caveiras mágicas sei lá só vai na porrada também já sabe quem são as feras sábias né não né né O que é isso? Para evitar os bichos ai Opa! Achei uma Agora será que eu tenho que falar com ela ou matar? Hum, é mal pra... Você está com carga pesada Porque equipou essa... Não está deixando eu mirar nela não Então usa o arco São quantas? São três... Mas olha... Assim de baixo do... Para baixo do... Ali! Achei! Marco Temo de cavalo não dá? Temo de cavalo não dá? Fica aqui! Aqui... Opa! O que é aquilo lá? Espera aí Eu acho que a tartaruga ali Eu acho que é ela Acho que eu achei ela Agora como é que eu chego ali? Opa! Eliminou um grandão! Mas não achei ela tão maior que as outras não? Mas é... Você estava... Você está de longe né? Se você estivesse ali de cima ali... Você iria ver com mais facilidade O tamanho dela Pronto! Eu reabri o... Ah! Dava para ter feito isso! Eu não acredito! Eu não creio! Acabou o poiso né?! Não! Não! Não, só tem só o importante. Não tem, não. Ué, só pra isso? Não, pô. Ah, tem uma escada aqui, pô. O pé de galinha que ativou? Não sei o que ativou, cara. De vez em quando eu fico assim. É porque o pé de galinha ativa do nada. Sozinho? É. Ih, ficou com o velho, João? Lógico. Ai, ai, viu? Só esforça a presa gorda aí, ó. Ó, que filha da mãe. Ah. Você fica acreditando em spoilers? Olha aí, mano. Os caras colocam em lugares que até atrapalham o bagulho. O que é o pai de galinha? Aêêêêêêêêêêêêêêêêêê. Bora, dá uma acentadinha na graça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.